O CC e eu, quando junto estas duas palavras, CC e eu, são bem uma coisa à cabeça que é maturidade. Foi no CC que eu cresci. Tudo começou quando eu tinha 21 anos, participei no casting e a minha vida acabou por me dar. Eu acho que se não fosse apresentador hoje em dia e se não fosse o CC Casting, o programa curto-circuito, eu seria provavelmente astronauta ou engenheiro químico. Acontece que acabei por ganhar e então sou esta pessoa, hoje em dia, crescida, adulta e generalista. No início eu recordo-me que apresentei apenas, sempre com mulheres, no meu início no curto-circuito, ou seja, era eu mais quatro apresentadoras e eu tive a oportunidade de entrar também muito no mundo feminino, conhecer as mulheres, como é que elas trabalham, como é que elas funcionam, como é que funciona a cabeça delas, por isso é que hoje estou aqui também aos 31 anos, sozinho.